Então, nomeação de 40 mil concursados, reajuste anual no mês de janeiro do piso nacional, que só Minas está fazendo, que fará esse ano. E agora as nomeações de 2014 e o plano de carreira da educação, Emidinho, nos dá a garantia de que a gente possa entrar na escola com a alma lavada, de estarmos, nós também, cumprindo a nossa missão. Os professores, e eu termino nesse dois minutos que me restam, já estão marcando para dia 15 de março uma greve geral nacional. Essa greve geral nacional, e eu pediria aos deputados, apoio a ela. Será no Brasil inteiro, porque, infelizmente, os professores estão sendo ameaçados de perder o seu direito à aposentadoria especial. E uma professora hoje que aposenta com 45 anos de idade, 25 no serviço, só aposentará pela nova norma enviada pelo governo federal, com apoio dos partidos da base do governo Temer, apenas se aposentará aos 65 anos de idade, aprovaram também o congelamento por 20 anos da verba de educação e saúde pública. Isso será um desastre para estados e municípios. Então, presidente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação marcou uma greve geral a partir de 15 de março nacional, para que possam parar o Brasil junto com as universidades em favor da educação pública.